Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês um método de tradução do aplicativo de vocês muito melhor do que aqueles métodos antigos de usar condições de if e else pra determinar qual é o idioma nativo do celular do usuário pra daí sim ir traduzindo texto por texto aqui a gente vai usar um método diferente, eu criei aqui um aplicativo normal nem fiz nada nele, eu só criei pra deixar aqui na tela tudo bonitinho, certo? vou entrar nele, vocês podem ver que tá tudo padrão, não tem nada, não modifiquei nada aqui, tá? vou começar tirando esse SIC BAR e TUBAR aqui, certo? vou colocar aqui um TXT VIEW só pra gente conseguir colocar tudo organizadinho na tela dar um centro, vou colocar um fundo branco aqui e aí eu vou colocar três textos não, dois só, dois já tá bom vamos colocar aqui um tamanho de 18 por 18 tá, ok, tamo aqui, normal agora o que a gente vai fazer? só pra deixar claro antes, é a última versão que tem vocês podem ir lá no GitHub ali vocês podem pegar, é a última versão que teve voltando aqui, a gente vai clicar nos três pontinhos, vamos clicar em RESOURCE clicando em RESOURCE, vai ter a pasta VALUES a gente vai clicar nela, a gente vai adicionar uma nova, um novo arquivo com o nome de STRINGS salve aí só pra deixar claro, isso aqui é o nome do arquivo vocês podem colocar qualquer nome nisso aqui claro que não tenha letras com acento, por exemplo, não pode ter se não dá erro, pontuação, nem nada vou entrar nela já tá aqui com um textinho padrão o que a gente vai fazer agora? a gente vai dar um espaço aqui vai dar um uma flechinha pra esquerda, não sei o nome perdão RESOURCE e fecha a flechinha quando a gente vem aqui, eu vou dar um espacinho pra ficar mais organizadinho vou vir aqui, vou colocar esquerda de novo, flechinha esquerda vou colocar STRING espaço NAME barra abre, como é que é o nome conchetes? não, é aspas, abre aspas e vamos colocar eu vou colocar como meu opa meu nome aqui vocês já vão entender porque que serve isso daqui certo? então o que eu vou fazendo aqui com vocês pra não ter nenhuma confusão a gente vai colocar a flechinha pra direita e vai colocar aqui o texto que vocês querem traduzir já vou dizer aqui, diante de tudo esse VALUIS ele é o a tradução que vai vir padrão se tu não colocar nenhuma outra tradução nenhuma outra tradução aqui embaixo tipo que eu já vou ensinar daqui a pouco o VALUIS por exemplo PT BR por exemplo que daí vai ser a tradução de português essa aqui vai ser a padrão vai ser a única, digamos assim e aqui vocês querem o texto que vocês querem por exemplo meu nome é Kevin correto? esse aqui pra quem não sabe também, meu nome é Kevin e agora a gente só fecha a flechinha dá uma barra e escreve string novamente pra fechar e bota a flechinha agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro texto que a gente usou dois textos lá eu vou fazer a mesma coisa com o outro texto vocês podem só copiar e colar pra ficar mais simples ainda mais se fizerem mais traduções ainda tiver mais texto pra traduzir é mais fácil, mais simples esse é o meu canal no youtube fecho aqui barra string e agora fecha a flechinha agora o que a gente vai fazer? digamos que a terminância dos sons não tem mais nem texto a gente vai colocar vou fechar pra esquerda vai já fechar com a barra resources agora a gente só fecha agora com uma questão de organização eu vou só colocar aqui embaixo assim fechei tudo certo tudo normal vou dar um save salvei agora como que a gente vai colocar isso aqui nos textos em vez de usar no id que seria o normal de se utilizar digamos assim aqui não aqui vocês colocam o que vocês quiserem os negócios que vocês quiserem beleza a gente vai vir em texto no próprio texto mesmo o que a gente vai fazer? a gente vai pegar o arroba string barra e aí agora que vem a surpresa como eu quero esse é o texto 1 que é que eu quero modificar eu vou vir em resource e eu vou ver o nome que eu coloquei aqui eu coloquei meu nome então esse aí é a tradução do meu nome agora eu venho aqui coloco meu nome e tá feito é só isso não tem segredo nenhum vocês colocam o arroba que o arroba ele é o resource values por padrão certo e aí o barra ele já entra no arquivo de string e ele pega esse valor opa esse valor de string que é o que ele pega pro padrão agora o segundo que eu coloquei é meu texto que vai dar esse é meu canal do youtube eu venho aqui só colo aqui meu texto então a gente dá um save e rodo o projeto opa entendi o que deu de erro aqui pessoal seguinte não sei se isso daí vai tá pra vocês pro padrão mas pra mim por algum motivo bugou essa parte aqui eu vou só colocar um flechinha pra esquerda o interrogação xml espaço só isso a versão daí o padrão xml ficou em maiúsculo calma aí xml tá ficando em maiúsculo xml pronto agora a gente salva e compila vamos ver tá baixando aqui já tá instalando tudo instalamos abrimos meu nome é Kevin esse é meu canal do youtube normal e diz que eu não coloquei texto nenhum aqui agora vocês tão me perguntando como é que faz isso pra traduzir pra outras línguas certo a gente vai fazer a mesma coisa que o valores só que a gente vai vir aqui o valores e aí vai dar um traço em por exemplo que é o a sigla a sigla em é de english que é a tradução seria pro inglês nesse caso e aí vocês fazem pra outras idiomas também tipo pt br é assim se eu não me engano aí vocês dão uma pesquisada mas se eu não me engano é isso e pro português de portugal é assim acho que espanhol es talvez eu não tenho certeza aí vocês pesquisam pra ter certeza pra ficar tudo certo mas vamos traduzir por inglês en a gente salva já vou vir aqui acho que não tem como copiar não vou copiar todo esse texto aqui pra ser um processo mais rápido copia a gente volta aqui em valores a gente vem strings de novo a gente dá um enter aqui a gente cola todo o nosso texto bom agora a gente só traduz aqui do meu nome é Kevin my name is né só que eu não sei traduzir que eu não sou muito gringo né até sei mas não quero passar vergonha aqui no canal né vamos lá só vou traduzir já foi ali aí this is my name my youtube channel a gente dá um save a gente só sai volta volta carrega aqui voltando aí pessoal já instalou continua normal porque o meu porque aí aquilo que eu digo o valores normal ele é o padrão aí como eu coloquei um en é identificar se a língua se o idioma tá no inglês como o meu não tá no inglês então ele vai usar o que não é inglês que é o único que tem que não é inglês que é o padrão aí ele vai usar essa tradução como padrão nesse caso pronto pessoal tá tudo no inglês agora vocês podem ver ó tudo traduzido assim vem aqui settings que tá em inglês aí tá tudo traduzido por inglês aqui só pra mostrar pra vocês a linguagem language input aqui ó em inglês Estados Unidos a gente vai entrar no aplicativo tradução my name is Kevin this is my youtube channel tudo normal funcionando entendeu entendeu e aí como eu acabei de ver aqui também sem querer por algum motivo eu vi adicionar linguagem tem o inglês cadê inglês e tem inglês do Reino Unido tem inglês na Índia Canadá Austrália caso vocês queiram colocar pra algum específico vocês botam lá en traço e aí a sigla do país específico que vocês querem botar do inglês entendeu mas acho que já não vem muito ao caso e aí vocês alteram só traduzem de acordo com a necessidade de vocês tchau